Ô moço, por favor, moço, me ajuda. Meu periquitinho verde tava dando esse galinho aqui, ele fugiu, moço. E eu quero pegar ele, que a minha mãe me mata e nem sabe o que eu tenho em casa. Segura o periquitinho da tia, se você puder, camarada. Eu tava mexendo ali, ali, tá mexendo. Aí ele é... Ai, que isso? Ai, que isso? Ah, Niquinho, onde você foi, Niquinho? Ah, moço, por favor, ajuda a procurar meu periquitinho verde. Que periquitinho é esse? É o periquitinho que eu tenho, eu tava passeando aqui, fui pôr esse galinho pra ele, ele sumiu. É o periquitinho verde, é Niquinho o nome dele, procura ele ali. Ah, ele tá se mexendo ali, vai. Aí eu ponho ele na galera, você pega ele. Chama o Niquinho, Niquinho? Niquinho, ó. Tem aqui. Ah, Niquinho! Ah, Niquinho! Ah, Niquinho, Niquinho! Então eu tava com ele aqui, aí eu fui pôr esse galinho, ele sumiu, agora eu tenho que levar, senão minha mãe vai me bater, moço. Mas como você tá falando? Aí eu fui pôr isso aqui pra ele, ó. Ah, ele aqui atrás, ele aqui atrás! Ah, moço, por favor, você me ajuda a fazer um negócio? Eu tava passeando aqui, tava com o meu periquitinho, ele fugiu da gaiola, fui pôr isso aqui, ó. Deixa, faz, por favor, pra mim, deixa ele... Ah, ele ali deve tá se mexendo. Ah, ele atrás de você. Vem pra gaiolinha, Niquinho, vem pra gaiolinha, Niquinho. Oi, moço, me ajuda, por favor. Eu tava passeando com o meu periquitinho verde, aí eu fui pôr esse galinho aqui, ele fugiu, moço. É da minha mãe, meu periquitinho verde. Aí ele aqui, meu periquitinho verde, chega... É da minha mãe, meu periquitinho verde, aí eu fui pôr esse galinho aqui, ele fugiu, moço. Fugiu pra onde? Você me ajuda a fazer uma coisa? Eu tava andando com o meu periquitinho verde, aí eu fui pôr esse galinho aqui, ele fugiu. Sério? É do periquitinho verde, moço, senão minha mãe me mata. Você me ajuda a procurar? Ah, ele aqui. Mãe, moço, por favor, você me ajuda a pegar o meu periquitinho verde? Eu tava pôr esse galinho aqui, ó, abri a garola e fugiu. Agora minha mãe me mata se eu não ir com esse periquito pra casa. É o periquitinho verde, bonitinho. Aquele aqui, ó. Então, ele tava aqui. Aí eu fui pegar isso daqui pra pôr pra ele e ele fugiu. Aí ele chegou e ele... Aí ele... Ei, moço, por favor, é meu periquitinho verde que sumiu. Eu tava pondo ele aqui assim pra ele brincar, aí eu deixei aberto e ele fugiu. Mas como fugiu? Ah, inclusive ele tá ali atrás.